O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de pessoa contaminada pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro. A paciente confirmada com a doença da cidade de Barra Mansa, ela esteve na Itália em fevereiro. Esse primeiro caso confirmado de um coronavírus importado do exterior, sem nenhum sinal de circulação interna do vírus no estado do Rio de Janeiro, não muda nada do que nós falamos na entrevista na coletiva anterior. A população pode ficar calma, a população de Barra Mansa pode se manter calma. O estado do Rio tem 79 casos suspeitos. Em São Paulo, há 182 casos suspeitos, sendo seis confirmados. Em todo o país, são investigados 636 casos suspeitos em 22 estados. As autoridades federais também confirmaram ainda que foram registrados os primeiros casos de transmissão local.